Aí galera, é o seguinte Cavaco Cavaco Chega aí, chega aí, chega aí, vamos fazer o teste ali no vidro Qual o problema? Qual o problema? Aquilo ali, aquilo ali Aquilo ali é melhor O que que acontece galera? Tá aqui no Subsky, né? Aí a gente vai fazer um testezinho aqui humilde Fala aí galera Vocês já pularam aí já? Já Não, não é pular Não, pulinho, pulinho, básico Não, mas se você vai pular, pular na velha Ué, qual o problema? Demorar não? Ó, ó Calma aí, calma aí Pessoal tá duvidando, qual foi? Vai lá Pra chegar daqui dá um pulo aqui assim, ó Duvido, duvido Peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Então lá tá novo, aqui tá velho É, não dá nada não, velho Não, peraí Isso aí é um pulo? Pô, vou pulando Não, não dá nada não, velho Pegou tudo Vá lá que eu vou fazer contigo Vá Não Não, 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 peixinho Ó Fica aí, ó Esqueci de gravar isso aqui, pô Terminei o vídeo Vambora, vambora Minha nossa senhora Quantas pessoas ventam aqui? Aí, ó É simulha Caralho Meu amigo Esquece Caralho 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 Galera, começou o BGS E vai ser daqui Que eu vou falar pra vocês Os lugares onde eu vou tá E dia 7 Eu vou tá marcando presença Lá no stand da Warrior Isso daí Dia 7 Lá no stand do Warrior A partir das 16 horas Vou ficar até as 18 Então a galera que quiser chegar junto A gente vai bater um papo lá Vai ser legal pra caramba, beleza? Tô esperando você lá Bastante tempo sem BGS Então eu acredito Do fundo do meu coração Que você vai estar lá junto com a gente Beleza? Então passa lá pra trocar uma ideia Vamos conhecer os poderféricos games da marca Vai ser legal E eu vou fazer aquela baguncinha, né, meu parceiro? Ratão tá na área